Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola, namorado cola Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola, namorado cola Manizela, Wanda, cidade dos players Aqui está na moda, provada umas alheias Por isso abre os olhos e mano controla Faça como eu, seja um namorado cola Estou sempre por perto, se o telemóvel toca Sou eu quem atendo e se fores para a casa dela Vais-me encontrar na porta, feito um segurança Para te dizer paz, amém Alright, pulos entros todos os dias Querem lhe agarrar, mas minha dama não é guitarra Ninguém vai lhe tocar Harold D, tipo a taxi, não colam mais do que eu Me desgrudo dela, tipo a beira no mel Well, estamos mais juntos que sem os no sutiã Eu sou gostoso, a minha dama também é E esses reiras me querem estragar Mas eu não vou deixar, let's go Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola Eu sou um namorado cola Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola Eu sou um namorado cola Por isso é bom controlar É bom controlar É bom controlar Se não vão te roubar Se o amigo ou a amiga lhe convida para sair Eu também vou bazar Vão ter que me engolir E se ela vai com o salão, man Eu também vou Quando ela sai da school, man Pois ela lá estou Com a minha cara feia Para ninguém dar boleia E quando estamos na festa O people detesta Não lhe deixo um minuto nem segundo sozinha Sempre colado a ela tipo tarraginha Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola O namorado cola Eu bato no peito, assumo sem medo Eu sou um namorado cola O namorado cola Onde ela vai Eu também vou Onde ela está Eu também estou Onde ela vai Eu também vou Onde ela está Eu também estou Aqui tem muitos gatunhos E muitas gatunas Por isso é bom controlar É bom controlar É bom controlar Se não vão te roubar Ao contrário da Rihanna Nunca levou chapada Minha dama é super hiper Mega mimada Nunca casei com ela Mas uso o meu sobrenome E no colo tanto Até lhe chamam de meu clone E quanto ao telefone Eu vejo as mensagens dela Enviadas Recebidas Multimédia Até a caixa de saída Estás tipo aliás A razão da minha vida Eu sou um peito Assumo sem medo Eu sou um namorado cola O namorado cola Eu bato no peito Assumo sem medo Eu sou um namorado cola O namorado cola Eu sou um namorado cola O namorado cola A razão da minha vida E no próximo Eu sou um namorado cola Datum Amém.